Olá, eu sou a professora Jéssica Rocha Franco e este é um material de apoio para os estudos de nossas alunas de órgão eletrônico. Exercício de leitura rítmica número 2. Metrônomo a 60 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ta 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 ca ta 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 Lembre sempre de conferir a fórmula de compasso, neste caso um 4 em 4 um compasso que tem quatro tempos e a semínima vale um tempo Para as alunas iniciantes, eu aconselho a sempre pronunciar a sílaba da colcheia para não se perder nos contratempos. Pronunciamos assim, um, tá, um, tá. Ou então, tá, um, tá, um. Bons estudos!